O novo Hyundai i30 é o resultado natural de uma marca que tem sabido desafiar com inteligência as principais referências europeias e japonesas. Depois do ensaio que efetuámos ao Kia Ceed, com que o Hyundai i30 partilha grande parte dos órgãos mecânicos, foi com alguma expectativa que recebemos este novo modelo com dimensões semelhantes à de um Opel Astra ou de um Renault Megane. Sabendo da importância que a estética tem na opinião das pessoas quando compra um carro, é de enaltecer o esforço que a Hyundai fez para dotar o i30 de todos os ingredientes que os europeus tanto gostam. Mesmo que para isso utilize traços que o confundem com as melhores referências, como é o caso da parte traseira, que faz lembrar a série 1 da BMW. Do ponto de vista visual, o novo i30 apresenta uma imagem distinta do Kia Ceed, embora os interiores sejam muito semelhantes não só no aspecto, como também no tipo de materiais e no espaço, onde o índice de habitabilidade desafia todos os seus adversários. O interior é funcional e bem equipado. Entre as muitas opções encontramos o aviso luminoso e sonoro para todos os tipos de segurança, bem como uma ligação específica para o iPod. A qualidade de construção, que se reflete em detalhes tão banais como um simples fechar de uma porta, tem igualmente uma influência positiva na segurança passiva, onde o desempenho do i30 foi inaltecido pelos testes da Euro NK. Na segurança ativa, o destaque vai para o comportamento, onde as suspensões e a direção privilegiam o conforto, em detrimento de uma resposta ágil e direta. Em todo o caso, o i30 é um carro bastante previsível e, por isso, não tem reações estranhas que comprometam a segurança e, quando isso acontece, as ajudas ativas mais importantes, como o controle de estabilidade, que infelizmente é uma opção, intervêm com determinação na reposição da situação. O motor 1.600 GRDI de 115 cv, conhecido do QCID, tem aqui uma resposta suave e revela ter a força suficiente para enfrentar os regimes mais utilizados na cidade, onde infelizmente os consumos não foram muito baixos. A melhor resposta deste motor encontra-se entre as 1.800 e as 4.000 rotações por minuto. Quando superamos esta barreira, nota-se que o motor começa a perder alguma força, ainda que consiga evoluir com alguma alma até às 4.500 rotações por minuto. A partir daí, começa a perder toda a sua graça. De acordo com as medições feitas pela revista Turbo, a unidade ensaiada não foi particularmente rápida. O QCID, com o mesmo motor e a mesma caixa de velocidades, precisou de menos tempo em quase todas as avaliações feitas. Quando comparado com os concorrentes mais económicos, como é o caso do Opel Astra 1300 GDT e o Renault Megane 1500 DCI, o i30 restou uma média geral de 6,8 litros, tendo na cidade ultrapassado a fisquia dos 7 litros. Nessas circunstâncias, o Hyundai i30, na sua versão de visão mais musculada, está longe de ser a opção mais económica. Para isso, a escolha mais lógica será, porventura, a versão de 90 cavãos. Os preços, que variam entre os 20 mil e os 25 mil euros, são mais baixos que a concorrência, enquanto a versão a gasolina mais cara é 500 euros mais barata que o diesel mais acessível. Ou seja, custa apenas 19 mil e 500 euros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti